FALANDO DIRETAMENTE NO CAMPO DO FLOR DE VILA FORMOSA Onde aconteceu a decisão terceiro e quarto lugar O artilheiro do jogo, fiscal Mais uma vez você balançou a rede Isso é fruto de um trabalho que você vem tendo há muito tempo A que se deve a sua boa disposição? A vontade, né? O clube também faz parte da minha vida, da minha carreira Sempre vesti a camisa do Ajax Desde os 15 anos eu me empenho mesmo a fazer o melhor possível Para favorecer o time, né? Ajudar o nosso time, o terceiro colocado Um jogo gostoso, um jogo muito bom Um jogo disputado Um jogo ao qual foi 4x3 Onde eu tive a felicidade de fazer dois gols, né? E assim ajudando o meu time a conquistar mais uma vitória Veja bem, o time de vocês ele veio crescendo durante a competição Aí na hora que vocês ficaram nas quatro finais O time não teve uma atuação soberba Isso prejudicou Porque na opinião daqueles que realmente acompanham o futebol O Ajax era um dos times favoritos a disputar o título Isso também pegou vocês de surpresa? Justamente, o Ajax verdadeiramente era um time para disputar o primeiro lugar, né? Mas infelizmente nas semifinais Algumas falhas, até mesmo do nosso goleiro Veio fazer com que nós fôssemos prejudicados Mas o jogo é duro O jogo é semifinal, é um jogo duro Um time forte, nós pegamos o Noroeste Um time forte, um time já bastante competitivo Fez com que nós fizéssemos alguns erros durante a partida E perdemos o jogo devido a esses detalhes Nós estamos chegando às festas natalinas e ano novo Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para alguém muito especial Algum amigo, mesmo que esteja em outro estado Uma vez que a nossa reportagem vai para o mundo inteiro Fica à vontade Eu queria deixar um abraço especial a toda a minha família Que este ano aqui foi um ano difícil para mim Ao qual eu perdi minha esposa Ela faleceu há três meses atrás E quero deixar uma mensagem para ela Eu sei que ela está lá no céu, nos olhando E essa mensagem vai especialmente para ela Ela não faz parte mais desse mundo Mas eu creio que ela está ali intercedendo pelas nossas vidas E a todo o pessoal do Ajax A todo o pessoal do Flor De toda a competição aqui A todos os jogadores de futebol Eu deixo um abraço aqui especial E um feliz natal e um bom ano novo Veja bem, você está com um garoto ao seu lado Quem é esse jovem? Esse jovem foi o qual nós adotemos aos dois meses de idade E ele veio a morar com nós desde criança Então ele está comigo agora A minha esposa, como já foi dito, faleceu E agora está sob os meus cuidados Ele já está com 11 anos, a fazer 11 anos agora E eu estou cuidando dele Seu nome qual que é? Gustavo Gustavo, que série você está? Quinta Quinta série? Ah, então você passou de ano, não é isso? Falei Você tem, vamos supor, vários amigos, entendeu? Que pratica futebol E na sua faixa etária tem algum garoto bom de bola Que precisaria, vamos supor, ser observado Para poder ter uma chance no futebol profissional? Sim Tem, você também pratica esporte? Não Não pratica? Não Ok garoto, muito obrigado A Vaz é Nossa, reportagem de Nilson Gonçalves Falando diretamente no campo do Flore de Vila Famosa A Jax recebendo as medalhas Estão feliz Pelo terceiro lugar Tem o que não vende Não, se encontre não Vou chamar meu compadre Zeca Pagodinho Para te fazer homenagem à velha guarda do santo Sou velha guarda Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal do samba Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal do samba Fui mestre, sala, diretor e ritmista Já puxei porta pra desimpedir a pista Já corri da polícia sem ser marginal Já esquentei surto com folha de jornal E apesar de tudo eu estou numa boa A velha guarda é o samba em pessoa Já fui carpideiro, serradeiro e atenção Até a minha casa já serviu de barracão Já dei muito tapa em notar o vacilão Só pra defender meu pavilhão Já namorei fascista, mulata e porta-pandeira Fui apaixonado por baiana e costureira E essa juventude e essa juventude que começa a desfilar Será a velha guarda de amanhã Vai! Sou velha guarda Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda Pensa a cabeça